E aí galera, aqui é o Diego, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva aí no canal. Fala galera, aqui é o Diego do canal Animitense e hoje eu falei pra vocês um review aí do capítulo 90 de Ataque on Titan. O capítulo é esse que não trouxe nada de novidade, nem merda nenhuma, teve algumas situações ali, a gente pode dividir o capítulo em três partes. A primeira é a discussão sobre contar ou não contar pro povo dentro da muralha sobre os acontecimentos que eles descobriram nos relatos do pai do Eren. Bem, inicialmente eles tinham uma discussão sobre o pânico que isso pode causar na população, mas ao longo de seguida eles veem que se não contarem, serão muito diferentes do antigo rei. Então eles acabam decidindo por contar toda a verdade e o povo meio que absorve isso de uma maneira assim. Uns acham interessante, outros foda-se e outros devem ser mentira do governo, como sempre. E bem, é bem assim mesmo. Essa seria a primeira parte. A segunda parte desse capítulo é uma discussão do Flock com o pessoal lá sobre os motivos dele não ter salvado o Irving. que é algo bem relativo mesmo, porque ele joga na cara do Eren, da Mikasa, do Levi, que eles salvaram o Armin por puro afeto, por puro sentimento que eles tinham pelo Armin. Principalmente a Mikasa e o Eren. E realmente é bem por aí mesmo. Foi um dos motivos principais realmente que ele levaram o Jesus a salvar o Armin. E não fez essa inteligência nem nada, até porque o Irving lá era um cara muito foda. Mas até então, tranquilo. E ele tem lá os ideais dele, o Flock, não dá pra discordar tanto do que ele pensa, mas tudo bem. E a terceira parte seria o delay de um ano. Se passa um ano, as muralhas são reconstruídas, a muralha Maria é reconstruída. volta a ter pessoas ali frequentando, volta a ter as plantações, tá? Aquele bagulho todo que sempre tem ali, volta ao normal, assim como conhecíamos o mangá lá no primeiro capítulo, antes de ser destruída a muralha. E também tem a expedição, assim, depois de um ano eles resolvem ser de volta para fora das muralhas. E eis que eles finalmente conseguem chegar à praia, assim, a parte onde o povo de Mira era chamado Titã. Eles chegam lá, tá tranquilaço. A maioria dos titãs, que estavam presos matados, então, chegar até a praia foi muito simples até. Até ali na frente, porque todos esses anos eles não conseguiram chegar à praia. E agora foi um algo até muito simples, não tiveram nenhuma batalha épica nesse recaminho. E o Eren até comenta que é igualzinho, que ele vê nas visões dele. E eles chegam na praia ali, toda aquela diversão, dá pra ver como eles são pessoas muito inocentes quanto ao mar. Estão pulando ali no mar, o Levi falando pra Ange tomar cuidado, que pode ser que a água esteja devenenada. E é muito legal essa parte, cara. E só que nessa parte vem o... O Eren joga a verdade na cara de todo mundo, que ninguém queria pensar que realmente a verdade tá ali. A liberdade que eles tentam almejar, eles estão lá pro outro lado do mar. Eles têm que enfrentar o povo, os Eldians. Pra realmente aí sim conseguir a liberdade. Até porque mais dia, menos dia, os Eldians vão declarar a guerra a eles. E, bem, eu acho que o próximo capítulo, não vai ser um capítulo emocionante, vai ser um capítulo de estratégia sobre como que eles vão chegar no povo de Eldians. Se eles vão querer ir pra lá, como que eles vão fazer pra enfrentar até com o povo que tá mais avançado tecnologicamente. E, bem, era isso, Eldians. Pra vocês terem curtido o review, foi um capítulo bem simples, não teve nada demais, nada assim de extraordinário pra explicar. Era isso. Galera, beleza? Falou, até mais e tchau. Tchau. Tchau.